Amigos do futebol do Brasil, a bola vai rolar, você acompanhando direto do estádio o professor Dedé Muniz é a Libertadores de Base, temporada 2022, você ligado em mais uma transmissão aqui a temporada, começa a temporada dos jogos da garotada do futebol de base é o time do Renato Meia Noite, categoria 2008, a galera do leque em campo contra o Mauá Futebol Clube o leque escalado com o Davi Massal no gol com a número 1, o Gigante tem a número 2, o Lucas Parca tem a 3 o Lucas Gabriel tem a número 4 e o Pia tem a número 6, a dúzia no meio de campo o Rian é volante com a 5, o Alex com a 8 e o Pietro tem a número 10 no ataque o 7 é o Brian, o 9 é o Cauã e o Gui Jameli com a número 11 é a equipe de Mauá, a equipe do Mauá Futebol Clube, tem o Igor no gol com a número 12 o Tiago com a número 2, o Kaique com a 3, o Bruno com a 4 e o Pedro com a número 5 o Kaique Oliveira com a número 6, o Vini com a 7, o Pedro com a 8 com a 9, o João Miguel com a 10, o Cauã e com a 11 o João você ligado acompanhando a nossa transmissão é só o começo de partida aqui no estádio professor Dedé Muniz em Bragança Paulista sábado de muito sol na região Bragantina aqui domina a bola na meia, sai jogando o Rian ele faz o passe mais atrás volta a bola na intermediária, a bola bateu na marcação, saiu, foi fora o árbitro está marcando, está dando bola para o legionário fazer a cobrança na peça ofensiva, o leque sai para o jogo, você acompanha aqui vem para a bola o gigante bate o lateral, bola na cor laranja muito comum utilizada na Europa em dias de neve mas também utilizada aqui no Brasil em dia de sol aqui na Libertadores de Base em sábado agradabilíssimo, nem parece que estamos no inverno queria saudar aqui também a equipe de arbitragem o Bruno Piracai, o Bruno Felipe é o árbitro com o Rivaildo e o Guilherme nas bandeiras você acompanhando a nossa transmissão aqui direto do Dedé Muniz aqui a bola fica na intermediária, Kawan faz o toque toca a bola mais atrás, Guijameli recebe com a 11 passa a bola no compasso do zagueiro abre, tira a zaga, tira o perigo dali a bola era para o Kawan no quique da bola, Lucas Parca tira de cabeça Rian volta, dá o tapa na bola ela fica na lateral, Pietro evita a bola no comando o rebote ainda é do legionário Rian domina com a 5 engatilhou para o chute, tocou a bola no Guijameli passou a bola no Kawan, colocou na frente saiu do gol, goleiro Igor faz a defesa, pega o goleiro faz a defesa para a equipe de Mauá no próximo final de semana, os meninos do leque vão até Jundiaí, encarar a equipe do Paulista, o Paulista de Jundiaí será o adversário do legionário aqui o passe veio por dentro domina a bola, Pietro ele toca a bola mais atrás, volta a bola no campo de defesa sai jogando com o goleiro aqui o passe foi do Davi Massal do goleiro da equipe do legionários a bola fica na intermediária Rian volta a bola na quarta zaga Lucas Parca vira o jogo, deixa a bola para o Pia domina na esquerda é o neto do Toninho, filho do Digão o Pia com a bola dominada com a número meia dúzia ele larga a bola no ataque, a marcação chega tira de cabeça, a bola fica na intermediária lembrando que essa transmissão tem um oferecimento da galera da Frum lá em Extrema tecnologia a serviço do seu carro um abraço para todo o pessoal lá da Frum acompanhando a nossa transmissão para Parmejos, Lanches e Grelhados no Bragança Garden Shopping um abraço para o Tu Pereira para o Neno, para o Elton para toda a galera do Parmejo o Saraiva e Silva o pai do Vinicião acompanhando aqui a nossa transmissão Polimentos o seu Saraiva acompanhando também a nossa live aqui direto do Dede Abuniz aqui a bola fica no campo de defesa Guijameli tira Rian faz o passe, a bola passou por ele não deu domínio, a bola saiu e foi fora o árbitro marca da lateral bola para a equipe do Legionário fazer a cobrança no campo de ataque aqui na intermediária Rian tira chuta, põe a bola no alto a bola quicou, o zagueiro foi enganado no quique da bola volta na cobertura tira por ali o Vini com a número 7 ele distribui o jogo deixa a bola na ponta balança na marcação veio para o jogo aqui o número meia dúzia que é o Kaique Oliveira faz o passe no comando a zaga sobe tira o perigo dali na intermediária a bola ainda da equipe do Mala chega o zagueiro gigante tira na quarta zaga como se for a zagueira o lateral tira para o Leque sai jogando no campo de defesa passa a bola no comando para o Guijameli lança a bola para o Cauã a bola fica espirrada o passe do Pietro Cauã domina lança a bola para o Pietro na ponta dominou Pietro levou a bola no ataque o passe deu no Brian Brian devolveu para o Pietro Pietro recebe Brian passa pede recebe Cruz apoia a bola na área deu desvio o zagueiro tirou o rebote ainda sobra a finalização era do Rian para o gol a bola ficou na marcação bate a bola no zagueiro tira o perigo dali coloca a bola para fora a bola sai vai fora arbitragem marcou deu lateral deu bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança lateral já foi cobrado na intermediária Rian chega na cobertura meia noite joga junto com os garotos o passe Cauã no comando bateu para o gol lá dentro gol é do legionário Cauã artilheiro do campeonato meteu a bola na rede recebeu o passe meteu um tiro um passo no canto alto balançou a rede do goleiro Igor marcou o primeiro gol inaugurou inaugurou o marcador aqui no Dedé Moniz o legionário sai na frente 1 a 0 o leque está na frente no marcador para sete chamas extintores Joy Drinks e MZ Construtora um abraço para o Zebu pai do Mineirinho também acompanhando a nossa transmissão o legionário já faz o primeiro gol o leque que tem no banco o Halley com a número 12 o Matheus com a número 13 o Vinicião com a 14 o Matheusinho com a 15 com a 16 o Mineirinho com a 17 o Gustavo com a 18 o Edinaldo com a 19 o Ricardinho com a 20 o Cauã Monizani e com a 21 o Vitor Hugo aqui o lançamento veio na intermediária o passe veio no mano a mano a bola saiu foi fora já saiu na lateral a arbitragem está marcando o lateral bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança já passamos nos cinco primeiros minutos nesta primeira etapa lateral cobrado bola na diagonal chega a marcação coloca a bola para fora o último toque foi do Brian Brian camisa número 7 foi quem colocou a bola para fora aqui a lateral bola para a equipe de Mauá fazer a cobrança vem para a bola ali o Vini é ele que vem para a cobrança balança o esqueleto lança a bola no comando a marcação ficou a distância do jogador de ataque que era o João Miguel a bola foi batida foi fora arbitragem marcou deu tiro de meta bola para o legionário fazer a cobrança no campo de defesa Piá domina a bola na defesa quero mandar um abraço aqui para o Massa o treinador de goleiros do leque 2008 um abraço para a Tia Lu comandando a galera aqui na assessoria de imprensa o Renato Meia Noite é o treinador e um abraço especial para o Leandro de Oi Drinks está fazendo as vezes aqui do alemão o Robson está contundido mas está aqui no jogo e o meu amigo alemão hoje deixando o seu cargo de auxiliar técnico para o Leandro de Oi Drinks aqui o lateral já foi cobrado a bola fica na intermediária o passe foi no comando a marcação tirou o perigo dali a bola fica na intermediária sai jogando a equipe do legionário no mano a mano o zagueiro chega toma a frente e fica com a bola o Bruno Camisa número 4 sai o jogando errado Pietro ganhou na intermediária o árbitro parou o jogo marcou a falta pegou a infração marcou a falta é bola para a equipe do Lec fazer a cobrança a falta para a equipe do legionário colocar a bola para dentro da área aqui o Pia vem para a bola com a número meia dúzia cobra rápido deixa a bola na ponta mas o Bruno Felipe o árbitro do jogo está mandando voltar a infração diz que não está valendo nada marcou a falta para o Lec o Pia é que vem para a cobrança o meia noite está orientando ele por ali o Ria também aparece com a 5 pode ser ele que vai colocar a bola lá dentro só informando o banco da equipe do Mauá o Igor o Pedro Henrique o Pedro Oliveira todos à disposição e no banco do Lec eu esqueci de destacar aqui o Luizinho goleiro com a número 26 que também está à disposição no banco aqui a falta foi cobrada bola levantada em suspensão na área saiu o goleiro deu tapa a bola tirou o zagueiro tira de cabeça a bola fica na intermediária briga pela bola o Flavinho chegou a marcação o árbitro marcou deu escanteio bola para o legionário fazer a cobrança 1 a 0 com o gol do Cauã o Lec vai ganhando vai batendo a equipe do Mauá aqui no estádio professor Dedé Muniz quero mandar um abraço para o Luiz Botão um abraço para o presidente Gilmar para o Paulo na recepção para o Fábio Januário e para o Michel Cout também acompanhando a nossa live aqui gigante domina no bico da área levanta põe a bola lá dentro chega a marcação volta no rebote ajeita a bola na intermediária Brian fica com ela com a número 7 vira o jogo inverte coloca a bola na ponta passa a bola para todo mundo chega a marcação a marcação é da equipe de Mauá chega para o domínio por ali o Pietro briga pela bola a bola ficou dominada no campo de defesa a bola vai saindo vai fora arbitragem marcou bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança no tiro de meta quero saudar aqui o Carninhos da ótica as Crisbela o Lambaula na Pedra Grande o Léo na Autêntica a Linguiçaria a Bragantina todos eles acompanhando a nossa transmissão um abraço para a galera dos sete chamas extintores do MZ Construtora do básico ao acabamento atendendo todo o sul de Minas Gerais e região Bragantina aqui a bola saiu na ponta arbitragem marcou deu lateral é bola para a equipe de Mauá fazendo a cobrança ao Mauá Futebol Clube colocando a bola em campo o Mauá que disputa o campeonato paulista disputa a equipe do Mauá enfrentando a equipe do Legionário hoje aqui coloca a bola na frente Gui Jameli dominou levou na velocidade levou no corpo chegou a marcação Bruno está parando o jogo deu uma falta de ataque do Gui Jameli em cima da marcação o jogo está parado é bola para a equipe de Mauá fazendo a cobrança no campo de defesa lembrando que as alterações são volantes e você já viu que o Pedro Henrique entrou no jogo na equipe de Mauá aqui a bola fica com o Rian briga pela bola coloca a bola na intermediária a bola sai vai fora o árbitro marcou deu lateral lateral para a equipe de Mauá fazer a cobrança lateral já foi cobrado na ponta quem bateu o lateral por aqui foi o Bruno Camisa número 4 ele joga na lateral direita o passe veio no comando agora sim o passe a bola virada do outro lado é do Pedro Oliveira ele coloca a bola na esquerda defesa da equipe do Legionário direita gigante chega na marcação faz a proteção ali o zagueiro o zagueirão é o Lucas Gabriel o Lucas Parca estava na bola o Lucas Gabriel ficou na sobra aí o Davi ficou com a bola o goleiro lança a bola na peça ofensiva colocou a bola no alto estamos chegando na casa dos 11 minutos e 30 jogados deste primeiro tempo aqui no estádio o professor Dedé Muniz a bola chega no comando gigante passa na bola chega a marcação volta na cobertura tira o perigo dali Brian coloca a bola para fora o último toque foi do jogador da equipe do Mauá a bola saiu é lateral quero abraçar aqui a galera que acompanha a nossa transmissão está sempre ligadinhos na live também aqui no futebol do Legionários do Informativo Macedores do Esporte e do Jornal Bragança aqui agora quero mandar um abraço para o Anderson Marques pai do Gustavo Pané que está acompanhando a gente o motorzinho pai do Lele o Lele que está fora de combate hoje foi para já cara o Lele não está no jogo não está concentrado para a partida aproveitou para dar uma passeada o Lele quero mandar um abraço para o Samuca o Samuel goleiro da equipe sub-11 sub-12 do Lec que também sempre acompanha as nossas transmissões a falta vai ser cobrada já estamos chegando na metade desse primeiro tempo você acompanhando a nossa transmissão aqui do estádio Dedé Muniz lembrando que é 25 por 25 mais essa partida de futebol aqui a falta vai ser alçada para dentro da área levantamento na cozinha passou a bola para todo mundo sobe o zagueiro tira de cabeça a bola fica reboteada na intermediária o passe foi no comando a proteção chega a marcação por ali a bola fica com os jogadores da equipe do legionário sai a bola vai fora a arbitragem está marcando o tiro de meta você acompanhando na tela o Leandro de Oitrinks o Renato Meia Noite a comissão técnica da equipe do Lec acompanhando de perto mais esta partida de futebol aqui no estádio o professor Dedé Muniz aqui sai jogando o Lec no campo de defesa o passe foi na ponta chegou a marcação antes do jogador que era o Guijameli a bola saiu foi fora a arbitragem deu lateral dá 1 a 0 o jogo para a equipe do legionário por enquanto o Cauã marcou o único gol da partida é o nome do gol da equipe do Lec o Cauã foi o autor do gol nessa primeira etapa aqui o árbitro autoriza a bola vem de novo na ponta lançamento para o Pietro correu atrás da bola domina com a número 10 vira o jogo inverte o zagueiro chega o Guijameli estava por ali melhor para a zaga sabe Lucas Parca de cabeça tira na primeira Brian corre na cobertura bate só na bola mas a bola não sai é bola para a equipe do Mauá sair jogando na ponta acho que o árbitro viu a saída de bola no último toque do Brian mas acho que a bola bateu no jogador da equipe de Mauá a arbitragem está marcando está dando bola para a equipe do Lec fazer a cobrança no campo de defesa Flavinho gigante vem para a bola bate o lateral balança o esqueleto cobra o arremesso dividida bola sai vai fora o árbitro está marcando bola para a equipe do legionário fazer a cobrança é lateral para o Lec sair jogando na intermediária no campo de defesa quero mandar um abraço para o Neno lá no Parmejo os lanches e grelhados acompanhando a nossa transmissão aqui Rian lança a bola no campo de ataque passa a bola no Guijameli lançou a bola para o Cauã domina vai marcar bateu para o gol gol é do legionário Cauã de novo ele camisa 9 no passe do Guijameli ele finalizou meteu a bola na rede balançou 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 a rede faz o segundo gol com 15 minutos jogados desse primeiro tempo o legionário faz 2 a 0 aumenta o placar e sai da frente aqui nessa primeira etapa no estádio o professor Dedé Muniz no lance num jogo importantíssimo e no lance de rara felicidade uma tabela com direito a belo gol do Cauã um dos artilheiros do campeonato se isolando ainda mais na artilharia da competição aqui a bola sai e vai fora lateral Thiago vem para a cobrança para a equipe do Mauá ele põe a bola na intermediária chega o zagueiro tira o perigo dali no pé de ganha bola chegou na marcação Rian sobe de cabeça está tomando conta do meio de campo Rian ele puxa a bola na ponta dois jogadores na marcação chegou o terceiro coloca a bola para fora o árbitro marca da lateral bola para a equipe do legionário fazer a cobrança na peça ofensiva o lateral é para a equipe do leque vem para a cobrança o Pia com a número meia dúzia é ele que vai balançar o esqueleto cobra a bola na ponta o zagueiro dá o carrinho a bola sai vai fora você está acompanhando o Bruno Piracaya o árbitro do jogo apontando a saída de bola ele que trabalha nos jogos da Libertadores em base também aqui em Bragança Paulista aqui o lateral já foi cobrado cobrado na ponta Pia colocou a bola na intermediária brigou pela bola chegou ali o Pietro chegou o zagueiro tirou a bola fica na intermediária quem chega? chegou ali o Brian dominou olha petecou a bola deu um balãozinho deixou a bola no Rian ajeitou para o Alex na hora da tomada de decisão o zagueiro bateu a carteira dele a bola fica com o Lucas Gabriel toca a bola na esquerda passa a bola para o Pia volta a bola no zagueiro recua a bola atrás para o Lucas Parca joga a bola na intermediária toca sai jogando deixa a bola na ponta Pia domina faz o passe toca a bola na zaga o legionário fica com ela sai jogando na bola no campo de defesa aqui Brian domina faz a bola na intermediária lança a bola na ponta a bola era para o Cauã a proteção do Pietro Cauã levou a marcação com ele mas aí o zagueiro deu o carrinho chegou o Kaique só na bola colocou a bola para fora o árbitro marcou deu lateral bola para o legionário fazendo a cobrança lateral já foi cobrado chega a bola no mano a mano lançamento do Pietro pôs a bola de novo na esquerda na hora do cruzamento a bola bateu no zagueiro chega a marcação coloca a bola para fora o Rivaildo está marcando ali bola para a equipe do legionário o Pietro vem para a cobrança do escanteio o jogo está parado acho que ele deu lateral acho que a bola saiu bem próxima ali a bandeirinha do escanteio acho que o que foi marcado foi o lateral acho que o narrador bem distante aqui da posição onde está o ataque da equipe do legionário acho que eu não consegui visualizar bem mas a bola saiu na lateral do campo da equipe do legionário na peça ofensiva lá para o Flavinho gigante fazer a cobrança está 2 a 0 o Lec está na frente o jogo equilibradíssimo aqui no Dedé Muniz onde o Calão marcou duas vezes e vai dando essa vitória para a equipe do legionário aqui o Lucas Parca volta na defesa corre atrás da marcação chega o zagueiro o árbitro vai parar o jogo vai marcar a bola para a equipe do Mauá o jogo está parado na intermediária é falta para o Mauá fazer a cobrança quero mandar um abraço para a galera da Frum lá em Estrema acompanhando também a nossa transmissão acompanhando as nossas lives e ficando por dentro de tudo o que rola no mundo da bola do esporte amador e profissional aos meus amigos extremenses lá da cidade de Estrema portal de entrada do sul de Minas também acompanhando a nossa transmissão aqui o lançamento vem para o ataque a bola passa por todo mundo saiu foi fora chegou o zagueiro tentou colocar a bola na área cabeçada para o gol a defesa do Davi pega firme o goleiro faz a defesa pega o arqueiro da equipe do legionário aqui ele sai jogando no campo de defesa na zaga a bola fica para a equipe do leque aqui Piá domina a bola com a número Megadúzia joga fica com a bola domina larga a bola na peça ofensiva lança a bola no ataque sobe o zagueiro fica a bola na intermediária o passe chega na ponta Piá dá o estourão lança a bola no ataque a bola ganha altura deu velocidade e Pietro brigou por ela colocou a bola na frente o marcador chegou por ali a bola no campo de defesa o passe foi de novo na ponta chega a marcação corre atrás da bola Jameli briga por ela tentou evitar a saída mas a arbitragem está marcando bola para a equipe de Mauá para a equipe do Mauá sair jogando no campo de defesa o time de Mauá tem pressa o lateral já foi cobrado a bola saiu de novo na ponta a arbitragem está marcando está dando lateral olha que visual bonito nesse sábado no estádio o professor Dedé Muniz você acompanhando a nossa transmissão ligadinhos ligadinhos aqui também na TV Lec acompanhando todas as informações do nosso futebol de base aqui a bola chega na ponta domina sai jogando o número 9 o atacante é o João Miguel a marcação chegou com ele colocou a bola para fora o Meano está olhando para o banco está fazendo sinal está mostrando para os seus jogadores ali como tirar uma bola dessa ali na intermediária está mostrando para o Mineiro para o Matheus enfim orientando seus atletas que estão no banco de reservas aqui o lateral foi cobrado chega o Zagueiro evita a saída quem bateu na bola por último foi o Gui Jameli colocou a bola para fora bola, bola saiu a lateral lateral já foi cobrado a zaga volta tira o perigo da linha bola sai vai fora bola saiu foi fora lembrando que o estádio professor Dedé Muniz está passando por reformas a prefeitura municipal de Braga-Spaulista está reformando 21 campos do futebol amador da nossa cidade e o estádio do Lec é um desses campos e além da reforma da prefeitura que vem sendo realizada nós teremos também uma reforma completa no gramado do estádio professor Dedé Muniz seguindo a tendência das novas arenas o campo do Lec também vai receber grama sintética assim como o estádio do Palmeiras o Allianz Parque a arena da Baixada lá em Curitiba o campo do Atlético Paranaense e outros campos do cenário esportivo mundial teremos a nova iluminação né uma iluminação completa do estádio que poderá receber jogos da criançada também no período noturno olha que legal esse trabalho que é realizado aqui no Legionários o escanteio vai ser cobrado a bola vem na ponta e com o apoio de vocês né pais que trazem os seus filhos para participar das atividades aqui no Lec escanteio cobrado bola levantada para dentro da alha subiu o zagueiro tira o perigo dali o rebote e volta com o Brian puxa o contra-golpe põe a bola na ponta lança a bola no Pietro Pietro dominou com a número 10 fez a jogada chegou a marcação dobrou em cima dele ele recua a bola deixa a bola no Brian Brian domina com a 7 vira o jogo inverte a bola na intermediária nós já estamos chegando na casa dos 23 minutos desta etapa primeira aqui no Dedé Amoriz você acompanhando 2 a 0 para o Legionários dois gols dois gols do atacante Kawan aqui no campo do leque a bola chega de novo na ponta domina a bola Mineirinho ele faz o passe descarrega a bola na velocidade o passe era para o Alex por dentro chegou a marcação o Pietro pediu a falta a bola saiu na ponta o árbitro marcou deu tiro de meta bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança então voltando a falar desse trabalho que é realizado aqui também no estádio professor Dedé Amoriz a gente deixa o recado para as empresas que queiram participar apoiar também as atividades aqui no campo do leque é muito importante muito legal o trabalho que é realizado aqui o Legionário vem para o jogo Kawan de primeira o passe Alex de calcanhar Kawan para o Alex para marcar bateu para o gol em cima do zagueiro volta zaga tira o perigo dali o rebote sobra a bola fica na intermediária chega a marcação caiu o jogador do leque o árbitro não marca a falta pelo contrário mandou jogar a bola na intermediária saiu foi fora arbitragem está marcando está dando esquertei o bola para a equipe do Legionário fazer a cobrança você acompanhando a nossa transmissão acompanhando a nossa live aqui nas redes sociais no YouTube no Facebook no Instagram tudo que de melhor acontece no futebol de base em Bragança Paulista aqui no Legionário Esporte Clube Pietro bate o goleiro dá o tapa fez a ponte o goleiro Igor tira a bola para a equipe do Mauá ele sai jogando o rebote volta ainda do leque Lucas parca ali no ataque tenta a dividida tenta a finta volta a bola na marcação Lucas Gabriel é quem tira lança a bola no ataque passa a bola para todo mundo a cabeçada a bola fica na intermediária chega a marcação do zagueiro domina a bola Flavinho lança a bola distribui o jogo deixa a bola na intermediária a bola para a equipe do Legionário sair jogando no campo de defesa Lucas parca a lança o zagueiro sobe de cabeça tira o perigo dali a bola volta de novo para a equipe do leque aqui o árbitro apita termina o primeiro tempo já deu 25 minutos hein que jogão de bola passou rápido jogo bom passa rápido e você acompanhando os jogadores do leque que estão à disposição entrando no campo já para bater a sua bola os goleiros o Rala e o Luizinho os reservas o Matheus número 13 o Matheus Moraes o Vinicião com a 14 o Matheusinho com a número 15 o Mineiro com a 16 o Gustavo com a 17 o Edinaldo com a 18 o Ricardinho com a 19 o Cauã Morizani com a número 20 e o Vitor Hugo com a número 21 pessoal batendo aquela bola aproveitando aí esse intervalo coisa de boleiro só a gente que é do futebol que conhece trabalho sabe como funciona olha o gigante o Cauã saindo aí o Cauã marcou dois gols nesse primeiro tempo também passando na sua tela o Vitor Hugo é o 21 está ali batendo bola o Gustavo é o 17 o 18 é o Edinaldo pessoal batendo aquela bola apetecando fazendo aquele bobinho dando aquela agitada também aqui no intervalo do estádio professor Dedé Muniz você acompanhando a meninada do leque se refrescando nesse intervalo bom, vamos começar então o segundo tempo aqui no estádio professor Dedé Muniz você acompanhando a nossa transmissão a saída do legionário dia azul a equipe 2008 comandada pelo professor Renato Meia Noite aqui no estádio professor Dedé Muniz está 2 a 0 jogo para o leque nesse sábado à tarde muito sol sábado gostoso em Bragança Paulista você acompanhando a nossa transmissão ligadinhos aqui na live eu sou o Bruno Mendes e esse é o nosso canal informativo bastidores do esporte e a TV regionário Esporte Clube a TV Leque aqui a bola chega na ponta gigante recua deu na fogueira ali corrigiu o Lucas Parcas saiu jogando com a bola dominada teve que dar a dividida ali o Renato Meia Noite ficou bravo aqui no banco de reservas a bola sobra de novo na intermediária sai jogando a equipe do Mauá Mauá vem para cima perde o jogo 2 a 0 precisa do resultado também nós estamos na primeira fase dessa Libertadores da base e o Legionário tentando se classificar na parte de cima da tabela aqui o cruzamento veio na área a bola passou por todo mundo o zagueiro chega tira na intermediária volta a bola na peça ofensiva chega na dividida por ali o gigante a bola sobra de novo na ponta uma batida para o gol defesa do Marcel Davi pegou a primeira pegou a segunda sensacional o goleiro do Lec que defesa foi buscar a bola no cantinho ela tinha endereço certo ele evitou o gol defesaça do goleiro do Lec evita o primeiro gol a equipe do Mauá chega com tudo nesse segundo tempo aqui o escanteio vai ser cobrado a bola vem na ponta arbitragem marcou deu tiro de canto escanteio para o Mauá fazer a cobrança é só o comecinho desse segundo tempo a bola vai ser chuveirada na área levantamento passou por todo mundo chega o zagueiro tira furou a marcação voltou na cobertura tirou o piá colocou a bola para fora a bola saiu na esquerda o árbitro deu lateral lateral bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança de novo na ponta lateral já foi cobrado passe na diagonal bola na marcação confundiu ali o zagueiro voltou na cobertura ficou com a bola o goleiro Davi vai para a cobrança do tiro de meta é ele que vai bater na bola vai colocar a bola de novo no jogo é tiro de meta a bola para a equipe do legionário fazer a cobrança no campo de defesa vem para a bola o goleiro sai jogando com o Lucas Parca jogada de pé em pé o legionário sai tocando a bola deixa a bola no gigante domina a bola na direita fez a finta ficou com a bola voltou a bola na quarta zaga recua a bola no Rian está marcado quero ver o que ele vai fazer aí saiu jogando chutou em cima da marcação bola bateu no zagueiro saiu foi fora saiu jogando a equipe do legionário com a bola dominada no campo de defesa subiu a marcação a equipe de Mauá aí o legionário teve trabalho para sair jogando a bola chega de novo na ponta domina a bola sai para o jogo Rian briga pela bola a bola ficou na intermediária gigante faz a falta o árbitro não deu mandou jogar chega tira o zagueiro Lucas Parca coloca a bola fora o legionário passa puros no começo desse segundo tempo você acompanha a nossa transmissão aqui o Pedro Henrique vem para o lateral cobra com a número 14 colocou a bola no campo o passe vem de novo na ponta chega a marcação do leque na entrada da área o Lucas Gabriel a bola batida para o gol foi fora encobriu a meta do Davi a bola saiu na ponta arbitragem marcou deu tiro de meta bola para a equipe do legionário sair jogando no campo de defesa o jogo continua 2 a 0 para o leque você acompanhando no oferecimento de parmejas lanches e grelhados Saraive Silva polimentos Joy Drinks um abraço para o Leandro um abraço para a vitória para todo o pessoal aqui no legionário society sports bar aqui domina a bola na ponta faz a jogada saiu jogando errado o Flavinho gigante a bola ficou na intermediária chega o zagueiro tira o perigo dali a bola passa para todo mundo sai a bola vai fora o último toque foi do jogador da equipe do Mauá não ele disse que a bola bateu por último no jogador da equipe do legionário lateral foi cobrado na ponta chega a marcação tira o perigo da linha a bola foi batida na intermediária bola sobrou o Pietro ficou com a bola mas o árbitro já tinha marcado uma falta 5 minutos nesta etapa complementar 2 a 0 o jogo o legionário está na frente pela libertadores da base DJR nós tivemos as finais aqui em Bragança Paulista na última temporada e o leque sendo campeão com a equipe do Anderson no sub-11 e sub-12 ganhando um título importante dessa competição aqui a falta vai ser cobrada vem para a bola vem para a batida o jogador número 2 o Thiago Thiago vai cobrar na falta bateu a infração colocou a bola no alto a bola passou por todo mundo quem chuta a bola subiu encobriu a meta do goleiro passou por cima do gol saiu foi fora linha de fundo tiro de meta quero mandar um abraço para o Léo da autêntica linguiçaria bragantina também sempre acompanhando a nossa transmissão alô Léo acompanhando a live ligadinho aqui no futebol acompanhando a nossa transmissão lembrando que no sábado tem decisão lá na Alphamix FM estarei narrando a final do campeonato amador 2022 você ligado acompanhando a nossa live aqui a bola fica na intermediária o árbitro parou marcou a falta é falta para a equipe do Mauá fazer a cobrança quem vem para a bola aqui é o número 2 o lateral direito é o Thiago é ele que vem para a cobrança ele vai fazer a falta vai fazer a bola na entrada da área vai fazer a cobrança para dentro da cozinha Thiago para a bola com a 2 vai colocar a bola por elevação o árbitro vai autorizar a falta Thiago cobra põe a bola no alto a bola passou por todo mundo saiu na ponta foi fora arbitragem marcou deu escanteio último toque do jogador do jogador da equipe do legionário saiu é escanteio o leque não consegue sair de trás nesse momento do jogo os pais apreensivos aqui na arquibancada acompanhando mais essa rodada da libertadores aqui vem cruzamento para dentro da área escanteio cobrado passou a bola por todo mundo saiu foi fora novo escanteio o árbitro marcou mais um escanteio mais um para a equipe do legionário fazer a cobrança o escanteio na ponta quem vem para a bola por aqui quem está cobrando é o João Miguel com a número 9 é ele é o homem da bola parada é ele que está colocando a bola para dentro da cozinha o árbitro autoriza escanteio cobrado levantamento lá dentro subiu a marcação tirou o perigo dali o rebote sobra na intermediária volta o zagueiro tira o perigo para a equipe do legionário a bola fica de novo no mano a mano Cauã ganha a bola puxa Rian sai jogando no contra-golpe Pietro passou pediu é para ele colocou na frente aí não passou a marcação do Bruno chegou com ele tirou o perigo para a equipe do Malá a bola fica de novo na intermediária Guijameli toca a bola no comando Cauã tentou o passe para o Rian a bola ficou na intermediária o passe foi de novo telegrafado interceptado pela zaga da equipe do Malá o jogo continua 2 a 0 para o leque o legionário tenta os contra-golpes tenta ficar com a bola porque a equipe de Mauá aperta nesse segundo tempo Pedro Henrique domina bate cruzado para o gol foi por cima tentou cruzar a finalização mandou a bola direto a bola foi passando por todo mundo por ali saiu na ponta arbitragem já tinha marcado já tinha dado bola para a equipe do legionário fazer a cobrança do tiro de meta você acompanhando a nossa transmissão direto do estádio professor Dedé Moniz em Bragança paulista mais uma rodada mais uma etapa da Libertadores da base 2022 da DJR é só o segundo tempo desse jogão de bola no próximo final de semana estaremos lá em Jundiaí acompanhando o legionário contra o paulista de Jundiaí mais uma grande equipe do cenário esportivo paulista e cenário esportivo nacional aqui o lançamento vem de novo na ponta na hora do cruzamento a bola bateu pelo Lucas Paduca saiu foi fora assim como o Mauá o paulista jogou também a bezinha a última divisão do futebol paulista mas tem muita tradição o galo do Japi foi campeão da Copa do Brasil de confrontos emocionantes históricos contra o Bragantino lá no doutor Jaime Sintra aqui o escanteio vai ser cobrado a bola vai ser alçada na área autorizou o cruzamento lá dentro passa a bola por todo mundo eu acho que deu um desvio ali no Cerenice foi o Davi que bateu nela estava todo mundo lá dentro na direção do gol ele deu um tapinha salvador colocou a bola para fora a bola saiu na ponta arbitragem marcou deu bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança o escanteio vai ser cobrado dessa vez do outro lado está todo mundo lá dentro bola alçada para a área passou a marcação subiu de cabeça tirou o zagueiro volta o Guijameli na cobertura fica com a bola sai jogando ganha o lateral chutou a bola na marcação era o Lucas Parca que estava por ali a bola saiu foi fora sai a bola vai fora o Mineirinho está em campo Mateuzinho Mineirinho 16 Mateuzinho com a 15 o Legionário vai trocando nessa segunda etapa lançamento para o Pietro colocou a bola na frente chega a marcação do zagueiro lateral direita era o Thiago tirou o perigo dali o árbitro marca a falta deu a falta do Pietro o jogo está parado o jogador do Legionário está no chão aqui no gramado do estádio professor de Adé Moniz o jogo está parado a bola fica na intermediária no campo de defesa é bola para a equipe do Mauá sair jogando a falta foi cobrada a bola foi levantada passa a bola por todo mundo quem chuta finalização foi do Cauã número 10 a bola passou perto demais e não entrou quase quase a equipe do Mauá marca o seu gol também aqui no estádio professor Dedé Moniz você pode acompanhar a nossa transmissão no Youtube canal do narrador Bruno Mendes e também na página do Legionário eu vou mandar aqui o link para o Fábio Januário que é quem comanda o nosso Instagram aqui do leque sempre divulgando as coisas do Legionário Esporte Clube aqui a bola chega de novo na intermediária sai jogando errado o leque Lucas Gabriel saiu na marcação a batida para o gol pegou o goleiro pega a bola no gol faz a defesa do goleiro que é o Davi ele pega a bola dentro da cozinha fica com ela para a equipe do Legionário vai sair jogando lança a bola no ataque sobe de cabeça a marcação a bola ficou na intermediária Flavinho tira o perigo chega ali o jogador da equipe do leque o árbitro para o jogo marca a infração marcou a falta o jogo está parado é bola para a equipe do Legionário fazer a cobrança no campo de defesa aqui o passe já veio na ponta domina a bola o jogador número 15 é o Mateuzinho domina a bola vem de novo na ponta com o Flavinho dominou o gigante chegou a marcação com ele ficou só na bola tira o perigo dali sai jogando no campo de defesa o passe a bola no ataque subiu a marcação do zagueiro a bola ficou na intermediária no jogo de perde e ganha a bola fica dominada para a equipe do Legionário Pietro tira a bola com a 10 coloca a bola no jogo a bola sai vai fora o árbitro marca da bola para a equipe de Mauá fazer a cobrança no círculo central estamos chegando aí com 14 minutos desta etapa complementar você acompanhando a nossa transmissão passa a bola por todo mundo chega o zagueiro tirou dali o Lucas Gabriel corre atrás da bola o Pia bate na bola Pia chega na dividida coloca a bola para fora chuta a bola em cima do seu marcador a bola saiu na ponta saiu foi fora quero mandar um abraço para a galera lá do Saraive Silva Polimentos sete chamas extintores e das óticas Cris Bela também apoiando o nosso futebol aqui a bola fica de novo na meia domina a bola Mineirinho saiu jogando bateu telegrafou a bola ficou na marcação o zagueiro volta fica com ela toca a bola na intermediária para o Mateuzinho Mateuzinho faz a passagem o zagueiro voltou roubou a bola para a equipe do Mauá passe no comando no mano a mano saiu do gol goleiro saiu nos pés do atacante o Davi fez a defesa impediu a finalização do ataque da equipe de Mauá está aparecendo a figura do goleiro Davi nesse segundo tempo fez boas defesas na partida o arqueiro da equipe do legionário ele lança a bola no ataque a bola fica na intermediária sobe de cabeça a marcação bola saiu foi fora o árbitro marcou deu lateral lateral bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança bola chegou na intermediária chegou o zagueiro tira na primeira tira na segunda a finalização para o gol a bola saiu foi fora sai a bola vai fora linha de fundo tiro de meta é bola para a equipe do legionário fazer a cobrança nesse segundo tempo para a ótica Crisbella um abraço para o Carlinhos quero mandar um abraço aqui para o Gui Carniça está acompanhando também a nossa transmissão lá no bairro do Menin a galera lá na Pedra Grande um abraço para o Lambau Lambau teve em Atibaia no final de semana acompanhando a final do Ribeirão direto do estádio do Grêmio Atibaiense aqui a bola chega na intermediária o passe bola no comando chegou a marcação do zagueiro tira na bola tirou na bola na boa o Lucas Parca colocou a bola para fora a bola saiu o arbitragem marcou deu bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança o árbitro marcou deu tiro de canto deu escanteio aqui já teve alteração está voltando para o jogo o Thiago com a número 2 tendo mais troca na equipe do Mauá também neste segundo tempo levantamento para a área bola passou por todo mundo acho que o árbitro nem deixou bater o escanteio teve um jogador que caiu lá dentro vai ser cobrado de novo tiro de canto levantamento na área subiu de cabeça a marcação tirou o perigo dali a bola ficou viva o árbitro pegou o toque em cima do lance ali o Bruno pegou o toque de mão do jogador da equipe do Mauá a bola ficou dentro da área o árbitro marcou uma falta para a equipe do legionário fazer a cobrança e sair jogando no campo de defesa o Lec vai vencer do 2 a 0 dois gols do Cauã no primeiro tempo vai se mantendo na segunda colocação no grupo único da Libertadores são oito times da competição e o legionário mostrando força também na categoria 2008 aqui o jogo está parado o jogador do legionário está caído o Bruno está vindo aqui na arbitragem eu acho que o que o que o que o árbitro está caguetando alguém aqui o Rivaiudo o auxiliar está está falando de algum lance que teve por ali está tendo cartão amarelo acho que é para o Pietro número 10 da equipe do legionário ele levantou ali aquele cartão confeiteiro no bolo e agora amarelou também o jogador da equipe do Mauá ele está dando uma dura ali no Cauã o Cauã está reclamando ele deu o cartão no jogador número 11 do João da equipe do Mauá dois cartões amarelos do jogo os jogadores tiveram ali uma espécie de arranca-rabo vamos dizer assim pessoal daquela estranhada tal como diriam os mais antigos e aí para segurar o jogo para parar também a criançada com hormônio a flor da pele e o nosso lutador de jiu-jitsu o querido Pietro o árbitro marcou deu um cartão amarelo para ele deu bola ao chão para o equipe do Mauá sair jogando ele já volta na marcação a bola sai vai fora a bola saiu na ponta é lateral é bola para a equipe do Mauá fazer a cobrança por falar em lutador de jiu-jitsu no próximo dia 21 teremos a segunda edição da Copa Bragança de jiu-jitsu e o Pietro na primeira edição participou de uma luta lá muito especial foi muito legal a luta exibição que o Pietro teve a oportunidade de participar também nesse nosso evento um atleta de jiu-jitsu paralímpico participando com o Pietro e foi muito legal a atitude do garotão aí da equipe do legendário parabéns e o Pietro nós que estávamos lá no ginásio participando também da cobertura desse evento esportivo no Lourenço Cuiris aplaudimos a toda a equipe do jiu-jitsu de Bragança Paulista de pé por esse trabalho que é realizado aqui o assunto é futebol escanteio vai ser cobrado eu estou igual bombril mil e uma utilidades aqui escanteio na área levantamento lá dentro subiu o zagueiro a bola chega para o goleiro faz a defesa pega a bola o Davi Massal faz a defesa agora nessa era do mimimi tem que até tomar cuidado né mas quem é mil e uma utilidades é o narrador aqui o Bruno Mendes pessoal acompanhando a nossa transmissão né tia Lu aí no legionário ela o relato meia-noite toda a galera acompanhando também acompanhando a nossa transmissão em casa ligadinho acompanhando a nossa live torcendo para sair mais um gol da equipe do Lec aqui o lançamento vem na ponta a bola passa para todo mundo chega a marcação no bate e rebate a bola ficou na área o cruzamento para dentro da cozinha tira o zagueiro na primeira o Mineirinho volta na cobertura quero agradecer todos os pais aí que acompanham nossos jogos responsáveis pelos garotos que acompanham também a nossa transmissão e nós estaremos acompanhando vocês lá em Jundiaí no próximo final de semana nesse compromisso contra o Paulista no domingo aqui o passe do comando arbitragem para o Marco a falta o jogo está parado bom estamos chegando já aos 20 minutos desta segunda etapa o jogo chega no seu momento decisivo a equipe do Mauá se joga se atira ao ataque querendo o gol o Legionário ganha o jogo por 2 a 0 e busca matar a partida em um contra-golpe a equipe do Renato meia-noite aqui a falta vai ser cobrada a falta já foi batida a bola passa por todo mundo chega a bola na ponta Pietro domina a finta fica com a bola Pietro domino levou a marcação escondeu a bola na ponta faz a jogada ele vir do arro fica com a bola chega a dois marcadores Pietro faz a jogada leva a bola para a linha de fundo a marcação dobra em cima dele o Cauã chegou fez um strike ali derrubou todo mundo o centroavante do Legionário está forte o Cauã meia-noite o que está dando para o Cauã está fortão o centroavante da equipe do Legionário camisa número 9 o Cauã aqui a falta vai ser cobrada na intermediária lançamento no ataque chega o Cauã passa pela bola a bola fica na intermediária sai jogando a equipe do Mauá o passe foi no comando o zagueiro tirou lançamento na ponta bola para o Mateuzinho domina pode ser agora levou no fundo Flavinho gigante passa com ele Mateuzinho pedala leva bate cruzado para o gol golaço gol do Mateuzinho gol da equipe do Legionário jogada de ponta finalização para o gol aí a bola foi lá em cima lá em cima lá em cima encobriu o goleiro Igor morreu no fundo da rede marca o gol faz mais um faz o terceiro para o Leque 3 a 0 contra o Mauá Futebol Clube eu acho que foi o gol da vitória aqui viu foi mais um gol para a tranquilidade o gol para pôr ponto final no jogo nesses 3 a 0 para a equipe do Legionário o gol do Mateuzinho Leque na frente vice líder da competição e fazendo uma excelente campanha também no futebol de base a equipe 2008 do Renato Meia Noite aqui coloca a bola na frente leva a bola na velocidade colocou a bola era o Alex número 8 brigou por ela já ganhou será que dá tempo para mais um gol olha a jogada do Alex meu Deus ficou com a bola dominada ninguém toma a bola do menino ele volta a bola mais atrás recou a bola no Flavinho Flavinho domina toca a bola na ponta faz a jogada Mateuzinho volta a bola no Flavinho a bola que saiu foi fora o Viniciano está aqui para entrar com a número 14 quando o Kaique Oliveira volta na equipe do Mauá mas o Viniciano está ali com a número 14 para entrar no jogo aqui já nesse finalzinho de partida aqui no estádio Professor Dedé Muniz acho que ele vai chamar o Pietro 10 estou apostando que ele vai chamar o Pietro 10 para deixar o campo Mineirinho sobe de cabeça camanha empurra a bola toca a bola no Mateuzinho chega a zaga lança a bola no ataque a cobertura volta com ele Cauã vem jogar de volante vem ajudar a marcação Mineirinho bate a carteira fica com a bola faz a falta o Bruno marcou a falta o Mineirinho ficou na bronca ali com a falta em cima do jogador da equipe do Mauá a falta vai ser cobrada ajeita a bola por aqui o Kaique Oliveira com a número meia dúzia você ligado acompanhando 23 minutos jogados desse segundo tempo já estamos chegando na reta final dessa partida de futebol aqui o Kaique deixou a bola para o Thiago é ele que vem para a bola com a número 2 vai colocar a bola para dentro da área bateu a infração colocou lá em cima a cabeçada para o gol foi fora passa a bola vai fora passou perto ali do Davi a bola foi saindo foi fora ali de fundo o Bruno está ali eu achei que ele queria a bola para terminar o jogo mas ainda faltam 50 segundos né Bruno para o término da partida e com certeza ele vai esperar os 25 para terminar o jogo aqui no estádio professor Dedé Muniz Mineirinho bate coloca a bola no ataque chega a marcação bola no mano a mano chegou o zagueiro Cauã na proteção fica com a bola domina toca a bola bola de lado volta a bola para a equipe do Mauá bola sai vai fora o árbitro marcando o lateral bola para a equipe do legionário o pessoal vai passar um final de semana feliz com essa vitória dos garotos do leque também aqui no estádio o professor Dedé Muniz no próximo final de semana temos a semi do Mundialito temos libertadores de base e a final do campeonato amador de Bragança tudo isso acompanhado também pela equipe do jornal Bragança aqui agora e do informativo Bacedores do Esporte aqui a bola saiu na ponta arbitragem marcou deu bola para a equipe do leque lateral já foi cobrado Cauã domina com a nove faz a jogada individual passa a bola na ponta bola sai o Vinícius está no jogo já com a número quatorze o árbitro está parando o jogo por ali vai pedir a bola deu cartão amarelo acho que é para o Alex camisa oito reclamou por ali levou o cartãozinho amarelo o Alex ganhou também o seu cartão aqui já nesse final de partida é falta para a equipe de Mauá vai acabar o jogo falta foi cobrada a zaga do leque faz a proteção a bola foi na área subiu o zagueiro tirou é o Gustavo tirou no campo de defesa sai a bola na intermediária Kaique domina pinta o árbitro termina fim de jogo fim de papo um abraço a todos mais uma vitória do leque parabéns a garotada 2008 do legionário 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 Obrigado.